A investigação sobre a morte de Diego Maradona revelou que o local onde ele morava não tinha condições médicas para um tratamento adequado. Segundo depoimentos, Maradona estava num quarto pequeno com um banheiro químico, sem estrutura para atender alguém com a saúde debilitada. De acordo com enfermeiras, ele teria caído e batido a cabeça dias antes de morrer. O médico de Maradona, que teria sido expulso da casa pelo próprio ex-jogador, está sendo investigado por homicídio culposo, sem intenção e por negligência. Ele entrou hoje com um pedido de isenção, uma espécie de habeas corpus preventivo para impedir sua prisão. Jornais argentinos revelaram que o coração de Maradona foi extraído para autópsia. Os peritos ainda coletaram sangue e urina para descobrir se havia rastros de drogas e álcool no corpo do ídolo argentino.